salve rapa oi carai parceiro chegou com os kits do corsa não sabe ele que serviu comigo no exército família meu deus da moia nem tirei o carro da garagem porque o carro tá lacrado vai dar para ver porra nenhuma e tem outro carro de cliente mas eu não posso bater naquele carro ali vamos instalar família ele tem loja mano eu vou deixar o instagram dele marcado ele vende para todos os tipos de carro tipo de carro que você tiver aí ele vende mano vou deixar marcado no instagram da inscrição se dá um carro sabe lá mano para fazer instalação aqui no corsa agora eu pensei que era só encaixar lá não tem uma outra moia mano tem uma outra moia para colocar aqui e o meu já tem até um abertura essa abertura aqui então fica mais fácil porque tem uns que tem que ir na porta mas isso aqui é só colocar ali em cima se liga família tudo lacradinho ai caralho tudo no plástico mano 000 olha isso perfeito certo vou deixar o instagram marcado passa mano dá atenção no instagram dele família vamos ajudar ele a alavancar as vendas aí certo e para quem não mancha tem até os manuais de instruções aqui de como colocar a bike tudo certinho e para quem não entendeu o que eu falei ele vai preso aqui ó mano nós tava lembrando aqui família quando nós tava no exército mano quem me ensinou a pilotar a moto foi esse cara foi ele o parceiro meu queiroz mano os dois tinha 150 eu vou até deixar uma foto aí mano eu concluí com a farda com a moto dele mano depois eu ia até comprar a moto dele só que acabou não deu certo mas mano ele e o parceiro que me ensinou a andar com a moto logo é chave mano aí rapaziada já fizemos instalação aqui dos hack mano só falta trans bike logo tá firme mano tem até um negocinho aqui que não vai dar pra vocês verem mas amanhã cedo eu vou mostrar tudo pra vocês agora é a parte mais difícil que ele falou mano que é a parte de regular isso aí rapaziada resultado final o chave mano gostei pra caramba mano negócio mano tem muito parafuso muito parafuso para não cair esse daqui daqui também no meio aqui tem vários para não cair balança o carro amanhã o bagulho não cai falei a ver vou deixar marcado aí mano instagram dele quem tiver interesse em comprar está enviando o brasil todo ainda brasil inteiro frete corrente essas louco já tô no outro dia aqui acabei de cortar o cabelo mano vou mostrar pra vocês como ficou o corsa família com o hack mano mano eu gostei pra caramba mano e como já mencionei para vocês vocês gostarem se quiserem colocar o carro de vocês mano dá uma atenção no instagram que vai estar aqui embaixo dá atenção no instagram também mano vai tá aparecendo aqui na tela roupa favela vence nós está com 115 mil seguidores lá já mano então ajuda nós lá vamos bater 150 mil certo vou mostrar aqui para vocês rapidão família aí ó a luz do dia fica melhor mano o cara falou que vibra o tamanho desse parafuso mano coloca um aqui coloca um aqui sem moda a gente com os 20 20 meia hora só para instalar mano 20 minutos meia hora só pensar lá olha o tamanho desse parafuso família e o negócio não vibra mano não vibra quem falou que vira mentira eu deixei ele bem bem grande a pedra aqui até aqui porque eu acho mais bonito tem gente que deixa bem pequeno fica feio esse bagulho aqui mexe ai caralho dá para deixar assim eu gosto de deixar ele mais ou menos assim vou ver se eu vou colocar uma garrafa aqui depois essa aqui é a marca mano prime negócio tudo fechadinho ó a tampinha que eu falei isso aqui é um parafuso tem a tampinha até do parafuso mano você é louco ficou responsa ao carro como ficou e eu gostei mano vai ter várias mudanças nesse carro aqui mano acompanha a família que o bagulho vai ficar da hora já lá criei ele se você não viu o vídeo dá atenção aí coloquei as lâmpadas certo eu vejo a hora de baixar ele mano colocar suspensão da hora então certo se vocês gostou do vídeo mano se vocês gostaram do vídeo é deixe seu like mano se escreve aí que vai ver vários vídeos sobre o carro para você se gosta de conteúdo de carro eu vou estar postando vídeo de moto também mano tá postando vídeo dos dois de carro de moto certo é não esquece mano de passar no instagram do parceiro que vou deixar na descrição do vídeo tá passando na tela direto dessa moral mano segue o cara lá curte as fotos porque tipo mano essas morocas vocês dão que chega a parceria para nós certo tamo junto família comenta aí que você acha que tá faltando no carro você acha que eu devo lançar suspensão agora como está aí tá ligado é nós família tamo junto